Salvador e Prado vs Ravena e FLP Batalha da Leste, a volta no Itaquera, mano Mas só tem um ano de vídeo, play, um ano de meio Eu pegaria uma pipoca, uma bolacha, você que tá aí em casa se prepara também, segue Tô preparado Do Santos? Não é nome O Sumau é um sobrenome Não é? Você podia ser do Santos Eu sou do Santos Mas ela é do Santos Soltou a cachorrada, soltou a cachorrada O Fantamei! O Tommy não foi doente. Ele não é o pai! Ele não é o pai! Oh, minhas amizades! A minha saiba de um pra trás sem maldade! Aí, prova! Vai um pouquinho pra trás! Ué, tá aí com surdez, não é isso? DF, surdo, não é isso? D-E-A-F, DF, surdo! Mas morte! Vocês estão acionados, eu acredito que ia gravar, mas eu vou pedir para vocês, só dá um patinho pra trás, por favor! Vai sair do YouTube! Obrigada, gente! Eu não estou preparando para vocês. É o cérebro bebendo e o coração fumando. Ela falou pra levantar a mão em casa. Mikaré é agora? Mikaré? Nunca foi o nome Mikaré. Graças a Deus. Essa nunca mais cantaram. Salvador e Ravena são ex. E tem uma filha junto. Não sabia. E Salvador vai enfrentar Ravena. Isso. Isso. Jantados. Acabou. Jantados. Vixe Maria. Falei. Falando cedo demais. Não. Ainda tem. Ainda tá dando. Cado. Foi coincidência então? Ele não é o pai? Nossa. Não. Nem sabia. Tá doido? É por causa das músicas do Ratinho. Por isso que eu falei que ele não é o pai. Nossa. E se alguém começar a achar que... É. Não. Ele me avisou. Muito obrigado. Não tem nada a ver. É por causa das músicas do Ratinho. Nem sabia que ele tinha. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aquele que vai entrar em treta de casa. É. Aí volta. O céu frustrado. Deixa de ser otário. Antes de me for já sei vir o melhor de São Paulo. Um amigo ele faz um nome. Tem cara que faz um nome. Todo mundo tem nome nem R.A.P. Que dá dinheiro nem é nome é goi. Nome, geral tem no R. alder. Mas calma tá ligado eu gosto do Fui 1. O parceiro falou que será só você fica putinha em carapuça, cê viu? Ele está no segão alemão no verso Pra você bater de frente com nós, você tem que ser o mínimo esperto Moleque pode até se inspirar, em outros MC também me inspirei Hoje você vai morar com o fruto da semente que eu plantei Sinceramente não é duro, cê tá ligado? Quanto a você eu não me desespero, ele não é copa, não é impostor Cê tomou o Salvador 2.0 Tô contando uma hora Já ficou até de noite Quem foi que levou? Tem pouca gente Ah é, é pra eles dois, né? 251 mãos Tem pouca gente A venda e a FNP levou? Nossa, não achei não Não achei não O meu Amém Ah é Ah 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 Não dá nada, você tá ligado meu truta, pra mim você não pisar nem no meu calo Tá ligado, uma deva travada, é tipo um carro ganhou, mas pega no animal De qualquer forma, você ganhou sua batalha em cima da mina Mas se o Salvador agora pegou em cima de baixo, ele passa por cima Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema do teu, sua semente nunca germinou E aí, aí, só no bagulho, fudeu com fruto da vida Será que não tá te falaram que fruta pôde e não enche barriga? E aí, aí, aí Você para que não tá germinando lá parada, se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap germina em qualquer lugar, só ele tá fechando, olha o rap fechando E aí, marinha Caralho Caralho Caraca! Gostou não, gostou não! Ela tá pensando, a cabeça conturando. Sim, né? Não apontar pra cá, não é agulhada. Quem tá querendo diminuir, quem aqui na batida... Se eu faço uma organização... Se eu faço uma organização... Licença... Poética! Você é o Zé Mané! Meu nem te ouço! Fala pra eu sair de baixo do pé! Fala depois de sair do meu poço! Vem cá! 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 Acho que tá incomodado! Veja a mão! Veja a mão! Beleza! Veja a mão! Veja a mão! Que eso pra entraram? Vem cá chamar! E Vimey! 3, 2, 1, RIMA! 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 4, 1, RIMA!